Se eu não fosse o meu filho... E como que você lida? O que é o seu processo pra lidar com um hater? Você fica lendo essas coisas ou você não consome? Hoje eu já não leio mais. Eu não leio porque... Por exemplo, né? Eu fiz uma promessa pra mim mesma que essa questão de justiça e tudo mais é uma coisa que eu não vou citar mais na internet. Por quê? Porque só eu sei da minha verdade e eu não preciso provar pras pessoas a minha verdade. Até uma coisa que já foi comprovada. Eu não preciso ficar ali mostrando e falando disso o tempo todo. Só que, às vezes, no momento de explosão minha... Porque, gente, a gente não é de ferro. Tá entendendo? A gente não é de ferro. É humano. E só sabe das dores quem passa. Por exemplo, você pode me contar uma situação da sua vida que eu vou falar, caramba, mas eu não vou saber da sua dor porque foi você que passou. Então não adianta eu querer ficar falando da minha dor o tempo todo. Mas, às vezes, o momento que eu explodi ali na internet foi um pedido de socorro pra mostrar o que eu realmente sofri. Mas eu já prometi pra mim mesma que eu não vou citar sobre isso porque eu não preciso provar nada pra ninguém. E as pessoas, elas querem acreditar naquilo... Que elas vê. Que elas querem acreditar naquilo que elas pensam. E aí, isso, pronto, acabou. Cada pessoa tem um pensamento diferente. Como eu falei, eu sei da minha verdade. Eu não preciso provar nada pra ninguém. O que eu precisava provar já foi provado. E é isso que vale. Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é. Olha aqui na minha tela. Mais de 100 mil reais desde a criação desse canal onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também, conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar.